De acordo com a polícia, quatro assaltantes fizeram um arrastão em um bar que fica na avenida Paranaíba. Em seguida, eles fugiram, um deles de moto e os outros três em um carro roubado. Imediatamente foram acompanhados por uma equipe de área da polícia militar. E a ocorrência foi comunicada via rádio para as equipes de choque e também de rotam. Quando chegaram aqui no setor Pedro Ludovico, o motorista do carro perdeu o controle da direção. E um deles foi preso imediatamente. Os outros dois conseguiram correr. Um deles pulou o muro desse depósito de reciclagem e subiu no telhado. O outro pulou o muro de uma residência. Os dois bandidos trocaram tiros com a polícia e acabaram mortos. Eles estavam sem documento de identificação. Esse senhor mora e trabalha no depósito. Na hora da perseguição, ele estava dormindo. Eu ouvi um barulho, época de festa, poderia ser bomba essas coisas. Mas logo em sequência, o pessoal batendo o portão aí e tal, militando que era a polícia, eu levantei e abri para eles. De acordo com a polícia, no bar onde os criminosos cometeram o arrastão, tinha pelo menos 30 pessoas. As vítimas contaram que viveram momentos de terror e pânico. Eu fui vítima, juntamente com várias pessoas, mais de 30 pessoas no bar, com arma de fogo, agredindo as pessoas que estavam aqui e roubando todos os pertences. Invadiram o local com arma e pressionando todo mundo, falando que ia matar. Da avenida Paranaíba até aqui, levou algo em torno de 7 minutos. O carro onde os assaltantes estavam estragou bem ali na esquina. A roda quebrou e os policiais militares da equipe de área imediatamente fizeram a abordagem. Eles conseguiram algemar um assaltante que estava armado e também uma outra pessoa que estava no carro, que a polícia descobriu mais tarde, que era um refém. Os outros dois assaltantes correram. Um deles veio pulando de casa em casa até chegar no depósito de reciclagem. O outro também correu, só que desse lado. Ele pulou o muro dessa residência. Aqui com a gente, os policiais da equipe de Rotam que atenderam a essa ocorrência. Tenente João Júnior, como que foi no momento da abordagem, Tenente? Exatamente. Recebidas as informações aí, que dois indivíduos haviam sido presos e outros dois teriam fugido, a equipe de Rotam iniciou o cerco policial aqui, até o momento que ao entrar nessa residência, através de informações, ao pular o muro foi recebida a tiros, foi necessário revidar a injusta e agressão aí. Cessada aquela ameaça imediata, verificamos a situação, sendo que uma das vítimas que foram abordadas para a primeira equipe que conseguiu alcançá-los, descobriu-se que ela era uma vítima que havia sido sequestrada. Carlos Macedo dos Santos é o bandido que preferiu não reagir e acabou preso. Segundo a polícia, o homem já tinha passagem pelo crime de roubo à mão armada e estava preso até poucos dias, mas voltou às ruas porque recebeu o induto natalino. Mas nesse caso, o rapaz decidiu cometer mais crimes. Em conversa com os policiais, ele confessou que mais cedo chegou a planejar com os comparsas, durante uma confraternização, os detalhes de como seria executado o arrastão. Fizeram algum churrasco, fizeram injeção de bebidas alcoólicas e saíram então para buscar algum local para fazer o roubo. Junto com os criminosos, foram apreendidos três revólveres e vários objetos das vítimas. A polícia ainda descobriu que o carro usado na tentativa de fuga também foi roubado por eles no último dia 16 de setembro.